Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Ai pessoal Ai pessoal Aqui como eu mostrei pros senhores Dali daquele Daquele Agora essa praça aqui é nossa Ela se mudou pro local Vamos lá Viu? Mas eu ainda vou mostrar Vou pesquisar, né? Onde essa praça é nossa Dá pra eu ir lá E a gente tá vando lá atrás Aí pessoal Aqui é a antiga praça é nossa Aqui do Rubal Aqui pessoal Aqui é um lugar muito movimentado a noite Viu? Muito bacana aqui pessoal Muito legal mesmo aqui viu? Galera boa do Youtube Canal Antônio Bandeira e Família Bostão dos Vazeiros do Norte Para seus seguidores de Campinas Ai pessoal de Campinas Se inscreve e dê o like Gostei? Aqui vem as notificações de cuninho E vamos dar mais cuninho aqui Vocês aqui pessoal Vambora Olha a parte ali Itaibaba Olha lá pessoal Itaibaba Aqui tem espanheiros aqui pessoal Vai cunhinho 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 O servidor de Pequenas pediu essa gravação e vai vir gravar de um ruta a outro. O servidor de Pequenas. O servidor de Pequenas pediu essa gravação e vai vir gravar de um ruta a outro. O servidor de Pequenas. O servidor de Pequenas pediu essa gravação de Pequenas pediu essa gravação de Pequenas pediu essa gravação. E essa avenida aqui, pessoal, é a Avenida Castelo Branco. Avenida Castelo Branco, começando do lado, perto do shopping, por ali, e vai até lá perto do aeroporto, pra acolá-lo. Então, seguidor, aí é o canal Antônio Bandeira mostrando o ruban. Vamos dar mais uma de seguir aqui. Bom, pessoal, galera boa do YouTube, canal Antônio Bandeira, agradeço a Deus e aos meus seguidores, né? Vou mostrar mais um vídeo aqui no dia 25 de maio, pessoal. Então, pessoal, seguidores, quando vocês pediram um vídeo, põe o vídeo na descrição que a gente está lá pronto pra gravar. E, pessoal, em qualquer ponto de gravinha. Então, aí, pessoal. Então, como eu falei, pessoal, essa avenida aqui é a Avenida Castelo Branco. Só tem que o pessoal ver um pedaço da Avenida Castelo Branco. Ela vai até a entrada lá da Avenida Orlando Fizinha, lá no aeroporto regional do Cariri. Então, aí, pessoal. Galera, vamos no YouTube, canal Antônio Bandeira e Família, mostrando o prazer do nosso aí, pessoal. Então, pessoal, extensa, pessoal. Muito grande o Juazeiro, uma cidade com mais de 300 mil habitantes aí, pessoal. Graças ao meu padre Cícero Romão Batista, que fez essa cidade, está fazendo essa cidade crescer, pessoal. Então, vamos agradecer a Deus por nós morarmos em Juazeiro do Norte, por nós morarmos em Juazeiro do Norte, por nós morarmos em Juazeiro do Norte. Tem shoppings, Juazeiro do Norte tem arena nova, inaugurada por um dia. Tem várias ruas do centro, tem a ladeira do osso, tem o teleférico do osso aí, pessoal. Então, venham, pessoal, do sul do país fazer uma visita aqui a Juazeiro do Norte, pessoal. Que vocês são bem recebidos aqui na nossa cidade. Muito obrigado aí, pessoal. Ative aí as notificações do sininho, canal Antônio Bandeira e Família, mostrando o prazer do Norte aí, pessoal. Muito obrigado aí, pessoal. Tchau. 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 Deus proteja aí, pessoal. Canal Antônio Bandeira e Família. Bom, pessoal, boa tarde, galera do YouTube. Então, pessoal, faça um comentário sobre o Rubão aqui, pessoal, aí de Campinas, aí, que pediu esse vídeo aqui do Rubão aqui, pessoal. O Rubão é toda essa área aqui, pessoal, muito boa aqui, muito ampla. Ative aí as notificações do sininho, faça um comentário aí, pessoal. E vamos gravar mais vídeos aí, pessoal. No canal Antônio Bandeira, deixe a descrição do vídeo aí, pessoal. Embaixo aí. E peça, grava-se, se ele está pronto para falar. E agradecer a Deus, pessoal, por esse dia de hoje aí, pessoal. Muito obrigado aí, pessoal. E o canal Antônio Bandeira e Família, mostre aí um pouco aqui da Avenida Castelo Branco aí, pessoal. E agradeço a Deus e até outra oportunidade aí, pessoal. Tchau, Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe muito a Deus que nos acompanha no canal de Antônio Bandeira. E Família. Tchau. Oi, pessoal, galera, boa no YouTube. Aqui estamos aqui, pessoal, aqui, essa é a Avenida aqui, a Avenida Autogome. Aqui vai direto para o Parque de Aventos aqui, pessoal. Aí o Cariri Center. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde ou é a Avenida Autogome. É a Avenida. É a Avenida. Boa tarde. E a Avenida. Boa tarde, pessoal. Galera, todos os vídeos. Boa tarde. Canal. Canal Antônio Bandeira e Família. Mostrando aqui, pessoal, o topo da Lagoa Seta aqui, na Avenida Autogome, pessoal. Aí logo aí na frente, o Cariri Center e a Família. Só para vocês filhos. A porta aí, pessoal. Essa aí é a rede, o Cariri Center é uma rede de superpecado, 100 gramas de fladeiro, pessoal. Ali é a farmácia. E aqui, pessoal, o direto aqui vai sair lá no Parque de Eventos Padre Cícero, o Parque de Vaquejada, onde esse ano nós vamos ter a reabertura do Joaco Rota, pessoal. Há 10 anos que tinham acabado o Joaco Rota, mas esse ano ele vai reabrir as portas do Joaco Rota. E aqui, pessoal, é onde estão construindo aqui, uma fábrica de prótese dentária aqui. A mostra aqui para o pessoal aqui, ó. Essa grande construção aí. Prótese dentária aí, pessoal. Essa rua aí é a rua que eu sou Mauro Magno, essa rua aqui, ó. E aí, pessoal. O que eu falei, pessoal, essa avenida aqui é a avenida Aildo Gomes. Essa avenida, ela vai nascer lá naquela passarela, Calocuim, onde eu já fiz um vídeo lá. E ela vai até na divisa lá de Barbalha, por ali. Até lá no Cicceteira. E essa rua aí que tem esses praidão aí, aqui é a rua do Dr. Mauro Magno, assim, pessoal. Aqui vai sair lá no Parque de Eventos, aqui, pessoal. Aqui é a pracinha da Lagoa Seca. E por ali é o Parque Etrológico. Pronto. Por ali que o dos paris estão dizendo é o Parque Etrológico, né, Luiz? Vamos aí, pessoal. Então, pessoal, pessoal, dê o seu like, o gostei. Ative as notificações, peça o vídeo, pessoal, na descrição do vídeo. Pode pedir vídeo que a gente está pronto para gravar em qualquer canto do vazio do nosso, pessoal. Vamos descer mais um pouco para mostrar o vídeo. Tive a gravação lá do Rubão, lá, e nós vamos lá para gravar o Rubão, lá, para o pessoal lá de Campinas. E aí, pessoal, lá para os seguidores de Campinas. Olha aí, pessoal, a vista aqui está lá no Parque, aí, pessoal. E tudo isso aqui é no Parque. Muito grande esse bairro aqui. 209 Centro. Ó, tá, tá, claro. 209 Centro. UF. UFC, Universidade Federal do Cariri, lá em cima. Já lá perto da Barca, lá da Barca de Averta. O que vai direto para o Rubão, viu pessoal? A avenida muito grande é essa, viu? Galera boa do YouTube, canal Antônio Bandeira, essa avenida de Campinas, vai direto para o Rubão, viu aí pessoal? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado.